A luta subsequente e a prisão de Riei e da Mascarada foram tramadas pelos organizadores do torneio. O Abara está ferido sem poder participar da luta. Fica decidido que a luta continua com o time Urameshi e com o time Machu Tsukai. Kurama consegue acabar com Gama na luta com muita dificuldade. Mas Gama morre e usa o truque da maquilagem para trancar a energia de Kurama. A persistência de Kurama. Versão Brasileira, Audio News, Riei. Está lacrado. O quê? Você estava preocupado com os meus pincéis, mas não com o meu sangue. Sabe do que a minha tinta é feita? Do meu sangue, encanto de lacramento. Agora é seu fim. Eu usei o encanto de lacramento de energia. Sua energia maligna foi selada. Eu vou morrer para que o próximo adversário que lutar vença. Mesmo depois da minha morte. Não poderá usar seu poder por dez minutos. Será que você poderá enfrentar o próximo adversário até lá? Eu só posso dizer que você vai morrer, Kurama. Pode deixar comigo, Gama. Não precisa se preocupar. Eu vou vingar sua morte. Morra tranquilo, amigo. Engraçado. O meu corpo não me obedece. Parece que estou preso num chumbo. Não consigo manifestar a minha energia. Que estupidez! O próximo guerreiro do time Sotsukai é Toya! O mestre do gelo maligno! Prepare-se. Eu não vou perdoá-lo. Ele tem que morrer! Eu quero ver a sangue! Kurama! Maldito! Esse ferimento não é de nada. Se pelo menos eu recuperasse a minha energia, eu, eu, eu... Fica frio! Não se mexa, tá bom? Senhor Saquio! O senhor pode usufruir da poltrona VIP. O que está fazendo aqui? Não, obrigado. Aqui eu tenho uma visão melhor. E é bem mais emocionante. Eu acredito que sim. E o que o senhor achou da minha ideia? Riei e a guerreira mascarada estão de fora. A derrota do time Uramesh é mais que certa. O público se contentará com isso. Não vai ficar só na derrota. Vamos transformá-los em sacos de pancadas e vamos linxá-los até que eles morram. O que acha dessa minha ideia? Eu acho que... Essa foi a melhor ideia que eu já tive, senhor Saquio. Kurama. A única salvação é ficar firme enquanto puder. Porque o encanto do Gama vai se desfazer em alguns minutos. Se Kurama aguentar, há esperança de vitória. E eu torço para que isso aconteça. Você pode me responder uma coisa? Por que é que ninjas poderosos como vocês estão participando de um torneio como este? Buscamos a luz. Luz? Para nós. Que vivemos entre as sombras do mundo das trevas. Não existe um mínimo de luz. Mais um dia. Percebemos que nós tínhamos o poder suficiente para viver abertamente no mundo dos vivos. Nosso desejo é viver num território que não esteja sob controle de ninguém. Esta ilha aqui será o nosso ponto de partida. E logo, logo nós seremos... A luz que iluminará este mundo. Vocês podem ter certeza disso. É uma revolta de ninjas. Quando os ninjas das trevas partem para uma batalha que lhes custará a vida... ...transmitem suas doutrinas aos seus discípulos para manter as tropas. Se adotar de caras como aquele iriam aparecer. O problema é como o Kurama vai derrotá-los. Ele é um mestre do gelo maligno. É um controlador do gelo que não se compara ao Seiryu que eu derrotei numa outra luta. Dentre os Yukais que controlam o gelo... Ele é... ...o mais poderoso. Sua conversa para por aqui. Está tentando me enrolar, mas não vai conseguir, Kurama. Você está querendo dar uma de esperto, não é isso? Kurama contra Toya, começar! Gama morreu, mas me deixou uma missão para cumprir. E não perderei tempo. Ai, que frio! O que será isso? O que está acontecendo? O Estado está completamente envolvido por esse clima. Parece que estamos no País do Gelo. Mas o que é aquilo? Está tentando me prender. É isso que quer? Eu vou cortar a sua cabeça. Eu sei que possui muitos meios para se proteger, mas não consegue. E também não consegue atacar, porque não possui energia suficiente. Por isso, resolvi matar você agora. Sofro, demoníaco! Desparos de granito! Pessoal, infiralmente a investida de Toya! O perigo se aproxima do Kurama! Não vai escapar! Sem meus poderes, eu não vou conseguir derrubá-lo. Nesse ritmo, o meu sopro demoníaco vai acabar com você rapidinho. O ataque é muito violento. Toya é o dono da situação. Ele dominou o Kurama. Agora, toma! E o Kurama é derrubado! Kurama! Droga! Temos que fazer alguma coisa! Ele tem que morrer! Tem que entrar na luta, Yusuke! E o que é na logo? Vai socorrer o seu amigo! Vai! Vai! Ele não pode violar a regra, Keiko. Nessas horas, é preciso ignorar as regras, tá legal? Anda logo, Yusuke! Anda logo! Ai, meu Deus, que mico! Mas, senhor Kurama, o senhor não pode dar um jeito nessa situação? Ah, Kurama tem que jogar a toalha! Ele está sem força! Ele está sem força! Mas, jogar a toalha, eu não concordo, não. É, agora não tem jeito. Tem que contar com a ajuda do Yusuke. Pedir a regra também faz parte da vida, sabia? É, tem razão. Está olhando o que, criatura? Ah, nada não. Esse olhar de desconfiança, me irrita! Será que você não percebeu? Gente, o Kurama levantou-se! Que luta emocionante! Ele não desiste! Ah, ele é muito melhor do que o senhor Kurama. Como é que é? O que é que você diz aí? Ah, não, não, nada não, nada não! Não seja tão descarado, Kurama. Eu sei muito bem que não é qualquer golpe que vai te derrubar. Você só está querendo ganhar tempo com isso. Deve estar planejando um novo golpe. Eu preciso desfazer o feitiço de alguma forma. Já sei! Este feitiço de lacramento provém da tinta de sangue. Você é muito esperto. Lavar sangue com sangue. Rosalhe! Está inútil. Você não sabe que o feitiço maligno do Gama não poderá ser desfeito facilmente. Você que lutou com ele deveria saber muito bem disso. Enquanto a energia maligna de Gama não se dissolver, você não conseguirá manifestar a sua energia maligna. De novo, Kurama é copiado. Esses ataques contínuos são assustadores. Mas ele é persistente e tenta levantar de novo. Eu não consigo usar a minha força. Eu tenho que arrumar um meio. Eu tenho que arrumar um meio. Olha isso, pessoal. O Kurama levantou. Eu não consigo acreditar nisso. Você é demais, cara. É um sujeito perigoso mesmo. Conseguiu desviar seus pontos vitais de meus tiros, mesmo com o corpo nesse estado. Enquanto desviava, procurou uma forma de me vencer. Mais uma pergunta. O que vocês pretendem fazer no mundo exterior? Eu não sei. Primeiro vamos conquistar a Luz. Então é isso? Troca. Logo o tempo do feitiço vai se esgotar. Por mais ferido que esteja, é arriscado demais deixar ele usar o seu poder. Nesse caso, vou ter que chegar bem perto dele e matá-lo. Prepare-se, Kurama. Veja só. Toria criou uma espada de gelo. Será que agora a luta vai acabar? Kurama! Morra! Kurama conseguiu sair dessa? Você foi esperto, mas dessa vez não vai escapar. Agora, eu vou acabar com você. Eu acho que eu não vou aguentar. Como eu vou sair desse ataque? Kurama! Abandone a luta! Por mais forte que ele possa ser, ele não vai aguentar por muito tempo. Eu não consigo mais olhar. Eu estou sem forças. Só tenho um jeito de atacá-lo. Eu vou arriscar. Por tudo ou nada. Eu também! Eu acerto ele! Kurama! Abandone essa luta! Deixe o resto comigo! Não vale a pena morrer! Saia daí! Não vale a pena morrer! Ele não devia ter levantado. Deixe o resto com o Yusuke. Ele sabe o que fazer. Não faço ideia da conversa que ele teve com o Toria. Não perde essa mania. Não adianta. Eu vou continuar. Agora você vai morrer. Pode se preparar! Eu sinceramente não sei o que você estava pensando. Mas não vai conseguir escapar da minha espada, meu amigo. Você tem certeza? É inútil. Eu tenho certeza de que você não vai conseguir escapar. Morra! Kurama! Não pode ser. Uma planta brotou da sua ferida e... Você plantou uma semente da planta mortal em seu próprio corpo. Se estou impossibilitado de botar minha energia maligna para fora, a solução é usá-la dentro do meu próprio corpo. Eu não tenho outro jeito. Você, infelizmente, não me deu outra alternativa. Você... Você... Incrível. Kurama venceu. Eu vou começar a contagem. Ele conseguiu. Esplêndido. Você percebeu? Fez isso para o seu próprio bem. Dois! Tesouro, será que o Yusuke está legal? Não, Keiko. Ele está de pé, mas acontece que... Mas que droga. Meu plano foi todo por água abaixo. Eu acho que nunca devemos desistir, Sr. Coema. Para de palhaçada. Eu sempre digo isso. Para de me imitar. Quer morrer? Eu sempre assim. Não fala assim comigo, não. Da próxima vez, eu assino o teu bilhete azul. Eu ponho você no olho da rua. Desgraça da minha vida. Ah, essa não. Para de falar bobagem, Sr. Coema. Vamos assistir. A luta ainda não terminou. O quê? Ainda não terminou? Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Kurama vence a segunda consecutiva. Você, você me venceu. Agora, me mate. Eu me recuso. Eu quero saber o que vocês desejam depois de alcançarem a luz. O quê? Eu quero descobrir o que vocês procuram além da luz. Eu quero que me diga. Eu quero saber o que realmente vocês estão procurando. Eu quero... Eu preciso saber. Kurama! Kurama. Não, Kurama. Não pode ser. Eu não acredito. Ele morreu, é? É isso aí, pessoal. Agora só faltam mais quatro. Ai, droga. Senhoras e senhores, é incrível. Kurama está vivo. Ah, esse cara é realmente muito bom. Ele é muito bom. Kurama, que susto, hein? Escuta aí, juíza. Substituição. Eu vou lutar no lugar dele. Isso não será possível. Se ele está de pé, é porque está bem. Então, o próximo adversário dele serei eu. Seu imbecil, ele não está em condição de lutar. Eu vou enfrentar você. Concordo. Qual a substituição? É a melada. É a melada. É a melada. Para se aproximar da barreira? Você não serve para ser juíza. Então, vamos começar logo com o espetáculo. É melhor ele parar com isso. Isso não é correto! É um ótimo saco de pancadas. Kurama foi nocauteado. Abaste-se dele, por favor. O quê? Eu vou começar a contagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O quê? A luta ainda não terminou. Ela vai continuar. Kurama! Kurama está em grande perigo. O que Yusuke fará? Ah, seu animal! Você me paga por ter atacado meu amigo indefeso. Isso eu não perdoo! Vai sentir o mesmo que Kurama sentiu. Prepare-se. Eu vou derrubá-lo de qualquer jeito. Próximo episódio, a explosão de Yusuke. Não conheci o outro mundo por querer! Não conheci o outro mundo por querer!